Que a acessibilidade e a atenção diferenciada é um direito de pessoas com necessidades especiais, isso todos nós já sabemos. Infelizmente, alguns lugares não respeitam isso. Pensando no assunto, a Universidade Federal do Piauí realizou o simpósio Inclusão e Acessibilidade na UFIP, com o objetivo de discutir a política de educação inclusiva na instituição, que hoje tem mais de 3 mil universitários com algum tipo de deficiência. A iniciativa partiu da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários. Convidamos a comunidade da UFIP para vir a esse evento e trocar ideias com a gente, mostrar essas necessidades. E a partir desse diálogo, dessa conversa, nós realmente elaboramos um plano, um programa de acessibilidade que atenda, que elimine essas barreiras. Durante todo o dia, foram realizadas várias palestras, entre elas, as práticas no contexto de uma universidade inclusiva, ministrada pela Mestre em Educação e Pesquisadora do Núcleo de Estudos em Educação Especial e Inclusiva, Lucineide Moraes. O professor precisa se municiar de conhecimento científico, ele precisa de tecnologias para lidar com esse aluno, e ele precisa ter uma atitude positiva para com esse aluno que tem algum tipo de deficiência ou de necessidade. O outro objetivo do simpósio é a elaboração de um programa de acessibilidade e educação inclusiva, que garanta o acesso de pessoas com necessidades educacionais específicas à vida acadêmica. Um espaço físico todo adaptado, com laboratórios funcionais, equipados com tecnologias assistivas, e gerenciado por profissionais especializados, para que a gente possa receber nesse espaço esses alunos com necessidades educacionais especiais e promover, por vários métodos, recursos didáticos e cursos de formação, uma melhor adaptação ao ambiente acadêmico. Música Tchau.